Olá, chegamos com mais uma edição do Zoom Motor pra você. Neste programa, vamos falar sobre a importância da limpeza e manutenção do ar do seu carro. Você confere ainda uma matéria para explicar o funcionamento e particularidades do câmbio automático, além das principais notícias do mundo automotivo. O Zoom Motor começa agora. GOL e VOYAGE Com câmbio automático são confirmados pela Volkswagen. O presidente da Volkswagen, Pablo DC, confirmou em São José dos Pinhais, no Paraná, a introdução de câmbio automático para os modelos Gol e Voyage. A chegada era esperada para março, mas só vai ser efetivada em abril. Com uma padronização em todas as versões, a versão atual da Cross, com até 120 cavalos, vai ser abandonada. Como vimos, o câmbio automático conquista cada vez mais os brasileiros. O repórter Charles Torres foi até uma oficina para falar sobre essa tendência. No Brasil, 40% dos carros em circulação possuem câmbio automático. Porém, somente no último mês que começou a produção desse modelo em território nacional. Agora que esse panorama começa a mudar, este empresário analisa a demora da chegada dos veículos com câmbio automático no país. Preconceito. Nós somos muito preconceituosos. Então, antigamente, os primeiros carros que vieram com câmbios automáticos eram carros que tinham, além de um valor agregado de manutenção maior, davam muito mais defeitos. E aí, a partir de um certo ano, acredito que depois do Collor, que vieram outros fabricantes, vieram outras marcas. Então, hoje, a tendência já é o câmbio automático, justamente porque as pessoas passaram a ver que o câmbio automático já não dá problema igual dava antes. E que a manutenção é muito simples, é muito fácil. Lógico, mantendo a periódica de troca de óleo de acordo com o manual do proprietário. Existem três tipos de câmbio automáticos e o gerente comercial Desha Oficina detalha a diferença entre cada um deles e o custo de manutenção. Os primeiros câmbios foram os câmbios hidramáticos, que funcionam só por pressão de óleo. Eles não têm nenhum comando eletrônico. Depois vieram os câmbios automáticos. Nos câmbios automáticos, a gente tem vários sensores, vários solenóides, que eles fazem as mudanças de marchas. É um sistema mais eletrônico. Os automatizados são câmbios que a caixa dele é igual à caixa manual, só que ele tem um comando eletrônico, que a gente chama de robozinho. Esse robozinho, ele faz o acionamento da embreagem, faz a troca das marchas. Ainda há especificações para o tipo de uso e as recomendações para cada tipo de cliente. Principalmente de acordo com a utilização. Ah não, eu uso um carro para trabalho diário, eu paro de 5 em 5 quilômetros. Aí não, ele precisa de um carro mais simples, mais econômico, que rode no dia a dia, um carro manual. Ah não, eu uso o carro e eu viajo uma vez por semana, duas vezes por semana, eu faço uma viagem maior, mesmo que a trabalho. Esse cliente vai ter um conforto muito maior com o carro de câmbio automático. Honda WR-V e HR-V ganham reajuste de preços. A Honda está oferecendo sua linha de carros compactos com reajuste de preços no mês de abril no mercado brasileiro. Conforme mostram os preços no site da marca, os modelos FIT, WR-V e HR-V, agora podem ser encontrados com aumento de preços que variam de R$ 600 a R$ 1.000. Nos três casos, praticamente todas as versões estão mais caras, com exceção do FIT personal, que é uma exclusividade das pessoas com deficiência ou PCD. Porém, os reajustes do FIT ainda não constam no site. No caso do Honda FIT, de acordo com fontes, a versão de entrada DX com motor 1.5 flex e câmbio manual foi a que menos sofreu com reajuste de R$ 600, passando a ser comercializada por R$ 59.300. Por outro lado, os modelos LX, EX e EXL, os três com motorização 1.5 flex e transmissão automática do tipo CVT, receberam reajuste de R$ 800, chegando a R$ 81.700 na opção mais completa. O FIT personal segue por R$ 68.700, já na linha do crossover compacto Honda WR-V, tanto a variante EX como a EXL, ambas com 1.5 flex e câmbio CVT, estão mais caras em R$ 800, variando de R$ 80.200 a R$ 84.200. O Honda HR-V, que se posiciona como o carro mais vendido da marca por aqui e um dos líderes do segmento dos crossovers, teve aumento de R$ 1.000 em todas as configurações. Agora, o HR-V tem preços que variam de R$ 81.900 a R$ 108.900, sendo um dos crossovers compactos mais caros com motorização flex no país. Intervalo rapidinho e voltamos já. Na hora de iluminar sua casa, cada ambiente tem uma cor de lâmpada ideal. Para locais de descanso, como salas e quartos, você pode utilizar a luz amarela. Já em áreas que precisam de mais atenção, como cozinhas e banheiros, a cor branca. Quer mais dicas? Vem para a Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. Lava Jato Ligeirinho, há quatro anos eleito por você o melhor Lava Jato da cidade. Serviço diferenciado, deixamos seu carro como novo. Equipe especializada em higienização de interior. Bancos, teto solar, carpete, forro de porta, higienização do seu ar-condicionado. Polimento em geral e também polimento no farol. Lava Jato Ligeirinho, seu carro merece o melhor. Quantos carros tem no Brasil? Após quatro anos de recessão, a indústria automotiva brasileira volta a crescer aos poucos. O nível de comercialização está igual a de 11 anos atrás. Em 2012, foi a última vez que o Brasil registrou um número elevado em vendas de automóveis com mais de 3 milhões de veículos emplacados. Com a crise financeira entrando no final de 2014, a partir de 2015, houve uma queda drástica com cerca de 2.500 veículos comercializados. Em 2016, com 2 milhões e 2017, o mercado começou a reagir com um crescimento de 9%, gerando quase 2.300 emplacamentos. O Brasil já se destacou na lista dos maiores mercados automotivos do mundo. Em 2010, 2011 e 2012, o país foi o quarto lugar ficando atrás apenas da China, Estados Unidos e Japão. Atualmente, o país caiu para a nona posição ficando atrás da China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Índia, Grã-Bretanha, França e Itália. O Brasil tem hoje mais de 53 milhões de automóveis. São os carros comuns os mais adquiridos pelos brasileiros. A região sudeste lidera o número com cerca de 30 milhões. Mais uma vez, São Paulo fechou o mês com quase 18 milhões. A região com menos carros é a região norte. O número de veículos aumenta a cada dia. Em Nova Friburgo, não é diferente. Quantos carros tem na cidade? Segundo o Detran, hoje em Nova Friburgo, são quase 123 mil veículos emplacados. 15 mil a mais em relação ao ano passado. E com o aquecimento do mercado, esse número tende a ficar cada vez maior. Aplicativo de venda de carro promete inovar mercado sem intermediação. A VIP Direto promete conectar pessoas que querem vender veículos com quem quer comprá-los. Tudo fácil, digital e para que seja um bom negócio para todos, o valor é definido em um leilão. O modelo inovador de comercialização de veículos entre pessoas físicas foi desenvolvido pelo grupo VPL Participações, um dos maiores no setor de leilões no Brasil. A proposta é superar o processo lento de vender e comprar veículos de forma tradicional. A VIP Direto passou a atuar em São Paulo no fim de março e pretende abranger outros estados. A versão beta do aplicativo lançada no fim do ano passado em Curitiba já foi baixada por mais de 20 mil pessoas. De dezembro a março foram realizados cerca de 30 leilões. Além do aplicativo disponível no Play Store e no Apple Store, a plataforma de comercialização de carros pode, sem intermediários, ser acessada pelo site www.vipdireto.com. Vamos ao intervalo rapidinho, não saia daí! Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mega feirão de pisos e revestimentos no varejão da construção! A sua melhor opção na hora de construir ou reformar! Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo a partir de R$ 9,90! Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou! Ilha Precom por R$ 69,90! Tijolo de vidro, apenas R$ 8,95! Armário de banheiro por R$ 149,90! Forro de PVC branco por R$ 11,90! Não perca tempo e venha correndo para o varejão! Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região! Varejão da construção! Preço bom! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você! São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento! SAF, o seu amigo de todas as horas! Os carros mais vendidos em março de 2018 Como já falamos em nosso programa, o mercado brasileiro reagiu bem em março, que já é o melhor mês do ano E registra alta de 31,93% numa comparação com fevereiro e 8,86% em relação ao mesmo período de 2017 No acumulado do ano, a alta é de 14,69% Foram 200 mil unidades de automóveis e comerciais leves, com um acumulado de quase 530 mil unidades no primeiro trimestre Vamos saber qual o ranking de automóveis mais vendidos no Brasil Primeiro, GM, que representa 15,28% do mercado Seguido por Volkswagen, Fiat, Ford e Hyundai E os automóveis, quem lidera é o Onix, com 12.918 unidades vendidas E é seguido por Ford Ka, HB20 da Hyundai, o GM Prisma e Kwid da Renault BMW Série 3 já deixa a linha de produção A linha 2018 do BMW Série 3, o sedã premium de maior sucesso no mundo Com mais de 14 milhões de unidades vendidas ao longo dos últimos 40 anos Acaba de fazer sua estreia na rede de concessionárias autorizadas da marca no país Entre os principais destaques da nova gama Estão o conjunto ótico com máscara negra, refinamentos internos A nova geração do sistema com tela sensível ao toque e o velocímetro digital Até então, o item inédito no Série 3 O BMW Série 3 2018 chega com preços promocionais de lançamento E parte de R$ 156.950,00 na versão 320i Sport As opções 320i Sport GP e 320i M Sport Custam respectivamente de R$ 169.950,00 e R$ 191.950,00 Já a versão top de linha 328i M Sport sai por R$ 239.950,00 A higienização do ar-condicionado é fundamental para o bom funcionamento do veículo Além de fundamental importância para a saúde Confira a reportagem de Charles Torres Charles O ar-condicionado, apesar do conforto, pode representar sérios riscos à saúde E se a legista explica os riscos que podem apresentar e dar dicas para o bom uso do equipamento O ar-condicionado, ele filtra o ar e tem filtros para isso E esse filtro costuma reter algumas impurezas, poluentes, atmosféricos Mas além disso também pode reter vírus, bactérias, fungos E ele pode, num carro fechado, recircular esses vírus, esses agentes infecciosos E com isso pode disseminar uma doença Nos carros, um fator importante é a instalação do sistema de refrigeração original E a manutenção periódica do sistema de ar O ar original, ele tem o filtro, tem o recirculador Que a cada 10 mil quilômetros é bom fazer a limpeza, fazer a higienização do ar É um período que não pode deixar passar Deu 10 mil quilômetros, é bom fazer a limpeza e troca de filtro As pessoas que possuem doenças alérgicas devem tomar um cuidado especial para utilizar o ar-condicionado Não deixar muito gelado E o segundo é hidratar Porque nós sabemos que o ar refrigerado, ele resseca o ambiente Então uma umidade relativa do ar ideal, que seria em torno de 60% Ela cai bastante quando o ar está ligado Então é preciso que a pessoa se hidrate Sendo tomando líquidos Sendo usando soro fisiológico no nariz Antes de dormir Essa seria uma conduta interessante Nós sempre falamos que com o seguro a gente vive muito mais tranquilo Vamos falar agora sobre o seguro com a MasterSeg Marquinhos chegando Nós estamos mais uma vez com você e com o Marquinhos Aqui na sede da MasterSeg Bem no centro da cidade Seguro, você sabe, é com a MasterSeg E o Marquinhos é um especialista Marquinhos me chamou a atenção Para o número que saiu na Voz da Serra Um número de acidentes em Nova Friburgo Até hoje estamos ainda na reta final Aqui na semana última do mês de março 144 veículos já acidentados, é isso? Isso, exatamente, Landry Isso comprova o que a gente vem sempre alertando Muitos clientes questionam preços de seguro Porque ou o carro diminuiu de preço Ou ele tem a bonificação Ou ele tem alguma coisa que faça Que seja um ingrediente, um componente Para que o seguro reduza de preço Na verdade, a gente volta a falar O valor de automóvel A questão do bônus Não são ingredientes que determinem Aliás, não há nada que determine Que um seguro fique mais barato Do que é de um ano para o outro Os números falam por si só Nós temos uma taxa de colisão Na nossa região Muito alta, muito acentuada Vide aí, desde o início do ano Em três meses, uma cidade pequena Nós temos 144 acidentes registrados Fora os que efetivamente São, vamos dizer assim Inibidos por conta de Ausência de vítima Resolve na hora Mas os 144 estão registrados Sem considerar também Que provavelmente nós temos aí Grande parte de acidentes com motocicletas Que também não são registrados Ou não tem seguro É, grande parte dos acidentes registrados Eles acabam sendo registrados Por conta da vontade das partes De uma das partes Para poder se preservar Ou então por conta de vítima E aí você vai envolver Em grande maioria Os acidentes com motocicletas Lembrando também Que sempre o questionamento É o seguinte No Rio de Janeiro Tem muito roubo de carro Em Nova Friburgo Nem tanto Mas está aí a resposta Que você sempre alerta Marquinhos Se não temos a quantidade De roubo de veículos Que tem no Rio E Grande Rio Nós temos a quantidade De acidentes Por veículo Por habitante Muito alta Isso, é muito alto Nós temos uma composição Para que o segurado tenha noção A taxa que é determinada Para cada veículo Em cada ano de fabricação Cada modelo Ela é determinada Pelas taxinhas De incêndio Colisão E roubo Lógico que a gente tem Uma taxa de roubo Mais acentuada Numa capital E aqui O que nos chama a atenção Por sermos uma região Com um número de veículos Reduzido Nós temos uma taxa Tarifária Para colisão Extremamente acentuada E é ela Que nos prejudica É isso Melhor a fazer É ter um seguro Direitinho Porque garante O teu patrimônio Com certeza Com certeza É proteção É isso Bom Marquinhos está esperando Com você aqui Na Masterseg A Masterseg Fica bem no centro Da cidade Ernesto Brasílio Galeria Central Isso Número 14 Sala 301 O telefone Marquinhos 2522 4579 2522 4579 Marquinhos e toda a equipe Aqui aguardando Por sua visita Sempre prestando O melhor serviço A melhor assessoria Em seguros Seja ele De qual tipo for Para você Tá bom Próximo programa Marquinhos de volta Deixando mais dicas Para a gente E o Zoom Motor Fica por aqui E nós lembramos sempre Que estamos contigo Também no Facebook Lá é Zoom Motor Pelo aplicativo Da TV Zoom Baixa o aplicativo É muito legal E ainda no canal Da TV Zoom No Youtube Confira lá Tá bom Até o próximo encontro Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri